Antes de eu sair do Brasil, eu fiz muitas músicas com muitas pessoas e tive muitas músicas que tocaram e tudo Mas essa música é uma música que ela tá sempre sendo gravada, né? Gravada E eu fiz essa música sentado, tinha uma varandinha, sabe? Era uma casa muito antiga, tinha uma varandinha ali Eu tava sentado um dia e comecei... Como é que se chama? É, diz assim, ó Eu deixo todo especial, eu sei Fico louco com você Já traço cinco coisas, não sei se eu fizer Só sinto com você Meu pensamento corre, você Será que é só um bebê? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu cansei E quantas vezes que eu só fiquei Vocês Chorei, chorei E agora eu quero ir com uma emoção Deixei que eu possa Soltar comigo quando É ele que eu quero só ser 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 Obrigado.